Fala povão, só deixa eu checar aqui rapidinho como tá aí na gravação, se tá capturando áudio, beleza. Muito bem, eu falei pra vocês que eu ia dar uma upada no vídeo anterior, então eu voltei lá pra aquela primeira etapa, a parte de cima lá do cenário, quando você tá chegando no final daquele cenário que tá chovendo, a gente passa pela parte mais alta do cenário onde vem aqueles robôs amarelos que largam aquelas rodas, aquelas rodinhas com espinho, não tem? Tem uma parte lá onde vem dois de uma vez, eu fico ali upando. Claro que, como eu não tô podendo fazer combo, foi muito mais difícil, mas ainda assim é o lugar mais tranquilo pra você juntar. Você usa o cyber-elfo que faz os inimigos sempre largarem itens e é rapidinho você junta os cristais. E agora nós vamos vir aqui rapidão, dar uma alimentada nos elfos. Tem dois aqui que nós temos que alimentar, esse aqui que aumenta a nossa energia. Eu já tinha alimentado um pouquinho antes, né? Tá. Agora a gente vai ver a evolução. É, começou a ficar meio Pokémon esse Mega Miserum aqui. Tá, não precisa mais alimentar, muito bem. Esse aqui também não alimenta. Esses maiorzinhos aqui, né? Você vê pelo tamanho da foto que dá pra alimentar. Esse aqui vai ser um sub-tanque. Muito bem. Beleza. Esses dois aqui já... Não há necessidade de alimentar mais. Agora a gente vai pegar elfo. Tira esses dois aqui. Coloca os dois novos, né? Vamos sair aqui rapidão. A gente vem aqui e escolhe... Ah, é só usar os dois. Cara, eu tinha certeza que esse cyber-elfo aí era do tipo que dobrava a nossa HP. Eu não lembro onde tá aquele cyber-elfo lá. Eu achava que era esse. Esse aí é do tipo que aumenta um pouquinho a barra. Tá, esse aqui eu uso e ele já vira um sub-tanque. Isso vai facilitar um pouco as coisas pra gente, né? Mas pra deixar as coisas mais seguras ainda... Vamos pegar esses dois elfos aqui. Ou essas duas elfos, né? Que parecem umas menininhas. Tem até uma mechinha de cabelo. Então, esse aqui recupera a vida, né? Agora nós vamos aqui no outro tipo. Eu tiro de buracos. Tá, pra onde eu tô indo não tem buraco. Pelo menos não pra cair e morrer, né? Tá, esse aqui é do tipo que vai atacar os inimigos, né? Não, não tô precisando. Tem outro grandão aqui. Eu ajudo na zona de perigo. Olha, se um de vocês aí souber o que esse elfo aqui faz... Deixa aí nos comentários, porque eu realmente não sei o que ele faz. E eu te ajudo na zona de perigo. Eu não faço nem ideia do que ele faz. Reduz a energia dos mestres. Tá, esse aqui pode ser útil, mas... Agora eu realmente não estou interessado. Vamos pegar um desses aqui que atira. Deixa eu ver. As balas irão protegê-lo. Muito bem. É daqueles que o cyber-elfo vai ficar atrás de você... Soltando os tirinhos de fogo de vez em quando. Ou os tirinhos normais, né? Beleza, agora que nós já demos um up aqui no zero... Vocês estão vendo que eu coloquei uma personagem nova ali embaixo, né? Nova entre aspas. Olha! Vocês conhecem ela? É a Prairie? Quer dizer, não. É... É a Loet. Nós estamos invertendo as coisas. Tá, na primeira aparição dela é só a Loet, né? É a partir do segundo jogo que essa menina vai virar fanzona do zero mesmo, né? Que ela nem conhece ele, praticamente. Beleza. Agora nós vamos ter... Agora nós vamos pegar... Praticamente vamos na mesma fase duas vezes, né? Porque tem praticamente duas coisas para se fazer lá. Deixa eu ver. Qual menção que eu quero? Pegar dados. Ocupar fábrica. Salvar Cobor. Encontre a base. Luta no deserto. Eu acho que é essa aqui, né? Encontre a base. Não. Pegar... Eu acho que é essa aqui. Encontre a base. Se não estiver enganado, deve ser essa aqui. Salvar Cobor. Deixa eu ver. Eu acho que é essa aqui mesmo. Vamos entrar. Pera aí. Nós recebemos informações e existe uma base secreta de inimigos em algum lugar no deserto. É, essa aqui mesmo. Eu realmente não estava me lembrando, cara. Se bem que depois do vídeo anterior não tem como eu nubar mais, né, cara? Que eu fiquei com... Eu fiquei colocando... Eu fiquei colocando na cabeça que tinha tempo nas lutas, né? Sendo que aquilo ali era coisa da primeira fase mesmo. Mas não é isso não. O jogo está seguindo normal, só que com o nível de dificuldade aumentado. E eu realmente não senti o nível de força dos inimigos maior. O que realmente dificultou é que eu não tenho combos com a espada mais, né? Beleza. Deixa eu ver o que ela vai falar aqui. Tá, a base deles está escondida debaixo do deserto, né? Como nós já passamos essa fase, vamos o mais rápido que a gente puder. Tem até um inimigo novo aqui, mas a gente passa direto. Tá, se você passasse direto, esse soldado ia falar para você, né? Que os inimigos estão aqui por perto, que você tem que continuar procurando. Aí você é obrigado a voltar. E uma hora você vai destruir esse bicho. E vai cair aqui nesse buraco. Tá, nós já achamos a entrada para a base secreta dos inimigos, né? Agora nós vamos ver uma demonstração do... Da perícia hacker da Ciel. Desligando a barreira dos caras. Ai! Eu tinha me esquecido desse espeto, cara. Pera aí. Beleza, voltamos aqui. Vamos ver se eu não morro dessa vez, né? Tá. Onde que vai ter espeto aqui embaixo de novo? Ah, tá. Esse aqui dá para ficar um tempo para você jogar. É... Isso aqui dá para quebrar? Não. Eu lembro que tem uns pilares desse... Ah, é aqui. A gente derruba. Muito bem. Cadê aqueles robôzinhos do teto, hein? Tá, tem que pular aqui. Caramba, acertei um tiro nele antecipado ali sem querer. Cara, eu perdi um pouco de vida enquanto eu voltava para cá. Então... Agora eu estou preocupado... Ah, até parece que eu vou pegar essa vida que caiu no espeto, né? Vida não, energia, né? Cara, será que você pode fazer o favor de virar a energia onde eu posso pegar? Então tá, né? O que nós vamos passar nesse vídeo aqui... É que nós vamos do deserto para o gelo e depois do deserto para a água. Porque nós vamos praticamente passar pelo mesmo lugar. Cara, olha essa tartaruga do Mega Man 7 aqui, cara. Só que é obviamente muito mais poderosa, né? Pela diferença. Tá, essa escada é a continuação do jogo. Olha que sorte, o bicho virou um elfo. Só que antes de subir ali... Vamos pegar essa reta quase infinita aqui. Vamos até o final. Porque tem algumas coisas úteis aqui. Tá, tem uma vida, energia e cristais. Muito bem. É só para... Pera aí, não tem mais alguma coisa aqui, não? É, realmente não tem mais nada. Vamos voltar bem rápido. Deixa eu ver o tempo do vídeo aqui. É que eu já fiz um corte, né? Senão eu já ia perder um tempão. Já quero chegar acertando a tartaruga, né? Ainda bem que... Ela atacou onde eu tava, né? Então ela acabou errando o primeiro tiro. Caramba! Consegui ficar entre a bola e os tiros do inimigo. Tá, eu sei que ali atrás tem coisa, mas nessa... Nessa jogada aqui não dá pra pegar. Na próxima vai dar. Opa! Mais uma porta trancada. Tá. Essa, se é o de inocente, não tem nada não. Ela sabe hackear as coisas. Tá. Nós vamos ter que descer aqui e salvar todos os... Os soldados, né? Os soldados não. São os membros da resistência lá, né? Os soldados da resistência. Sempre que você salvar um deles, eles vão... Ele vai avisar quantos ainda estão presos. Eu não sei como que o... O personagem que você acabou de salvar sabe quantos ainda estão presos, né? Eles devem ter radar. Alguma coisa do tipo. Afinal de contas, humanos eles não são, né? Lembrando que aqui não dá pra quebrar com tiro, né? Tem que quebrar com espadada. Beleza. Tá, essa fala aqui fez sentido, né? Ele sabe que os amigos dele estão presos aqui. Ele tá pedindo pra salvar os outros. Agora, quando um deles avisa que tá faltando... Olha, dá pra atravessar essa parede. O que será que tem aqui? Tá, energia. Ah, a Ciel não consegue abrir essa porta. Tá com... Ela tá com nível de criptografia de... 512 megabytes. Nossa senhora. Não! Droga, agora eu vou ter que destruir uns robôs fortes aqui por causa que aquele robô de segurança me viu. Beleza. Destrói o robô de segurança. Tá, ainda tem mais robôs de... Tá, antes da gente continuar... Pra... Pra gente não se perder... Foi por aqui que eu vim, né? A gente tem que fazer tudo na ordem das escadas. Aí a gente não tem perigo de a gente se perder. Tá, mais uma daquelas soldadas padrão de cabelo azul. Só que na foto ela vem ruiva, né? Tá certo. Opa! Deixa esse cara virar as costas que a gente mata ele. Muito bem. Lembrando... Ah, aqui é pegadinha. Aqui tem um dos robôs. E com... Electric Scissor nos braços. Igual o... O robô lá do... Do Mega Man Zero. Do Command Missile, né? Eu sinto um pouco de falta daqueles robôs do... Do Command Missile, cara. Eles tinham um design bem legal. Cara, eu não sei o que que o X-8 não foi feito com aquele motor. Apesar de que eu acho que aquele motor devia ser muito pesado pra um jogo de aventura, né? Eles tiveram que fazer um motor completamente novo pro X-8. Mas é legal também. Não ficou ruim, não. Essa reação foi a mais realista de todas, né? Livre! Ô, ô, ô. Tá. Tomar cuidado com esses caras aí. Se eles me ver, é uma chatice, né? Pra destruir aqueles outros robôs. Tá, eu tô pegando energia porque eu tô com um sub-tank agora, né? Tô com mais da metade deles cheio. Já tá outra pegadinha. Mas é sempre bom destruir. Vai que um desses robôs aqui... Da pegadinha vira... Ele vira um cyber-elfo, né? Então pode valer a pena. Muito bem. Como que você sabe que falta um? Muito bem. Vambora, né? Vocês puderam ver ali, né? Vocês já sabiam desde o começo quais eram as fases que eu ia ir. Por causa do... Das imagens que estão aparecendo, né? Então... Vocês já sabiam que eu ia vir no mesmo lugar duas vezes. Claro que com missões diferentes, né? Objetivos diferentes. Volta. Esse electric scissor aí tá... Apesar de que é errado, porque aquilo ali não é uma garra, né? Aquilo ali é uma... Uma espécie de lança. Uma lança não. É um espírito, uma espadinha elétrica. Só tô esperando que o bicho vire um pouco de energia. Tem alguém... Não. Tá todo mundo aqui. Opa! É. Eles perceberam que tem energia forte ali na frente, né? Pode deixar, senhorita. Opa! Começou a tocar aquela música. Acho que essa aqui é a primeira fase onde essa música toca... Ah não, na fase do trem também tocava antes da sala do chefe, né? É que eu entrei tão rápido na sala do chefe lá da outra vez que... Eu tive a sensação de que a música tocou lá dentro já, mas... Tinha uma... Uma saída antes, né? O Inafune falou uma... Eu não sei se ele fala em alguma entrevista em vídeo ou se ele fala isso numa entrevista de revista, né? Mas ele falou por que ele coloca essas por... Essas salas antes do chefe. Aquilo ali era simplesmente pra... Pra dar tempo de esvaziar o cast do Nintendinho. Cara... Tá, ele vai pro lado logo no começo? Caramba! Então... Então aí... Pra quem não sabe, né? O que que é esvaziar o cast? Todas as informações da fase... Elas ficam ocupando a memória RAM do... No caso do Nintendinho, né? Ficam ocupando a memória RAM do Consul. Cara, eu não posso ficar tomando esse ataque de gelo aqui toda hora. Eu não consigo nem sair de dentro dele rápido. Aí... Como ele não ia conseguir esvaziar o cast rápido... Tá, não era pra eu estar usando esse negócio aqui não, que eu tô apanhando muito. Como ele não conseguia esvaziar o cast rápido bastante... Ele... Ele começou a... Ele criou uma salinha onde o Mega Man entra apenas pro cast ser esvaziado. E aí, na hora que o Mega Man... Na hora que você tá passando por aquela portinha... Todo o cast do videogame, ele é libertado... Liberado, né? Esvaziado. Pra quando você entrar na sala do chefe, aí as informações serem carregadas direitinho. Ou, no caso, ela é carregada ali mesmo, né? Caramba! Ele pulou até o final do cenário, cara. Nossa! Ele vai na parede? Eu nunca tinha visto ele fazer isso, mano! Cara, olha... E aí, eu tendo que usar elfo pra... Não! Eu não sei como que eu recuperi o tanque. Ah, tá. É porque eu não gastei o tanque todo, né? Tá, tá roubando. Tá, peraí. Eu vou matar esse cara aqui logo, porque ele já tá... Ele já tá roubando demais, cara. Eu tive que usar um tanque pra vencer ele. É que... Da primeira vez que eu cheguei aqui... Das primeiras vezes que eu joguei, né, cara? Eu jogava no normal. Eu lembro que eu chegava aqui com mais vida. Eu fazia combo nele, então... A gente matava ele bem rápido. Cara, dessa vez eu levei uma surra. Então é isso. Não há necessidade de ele fazer isso nos outros Mega Mans, né, cara? Do... Do Super NES, do Mega Drive, que tem o Will Wars. No Playstation 1. Ele colocou essa sala de esvaziamento de cache... Apenas por efeito de nostalgia, né? Porque era uma necessidade no Nintendinho. Mas depois acabou virando uma das marcas do jogo, né? Passar por uma salinha vazia antes de enfrentar o chefão. Ou ele pode simplesmente usar isso com o mesmo objetivo, né? No Playstation 1 eu tenho certeza que ele deve ter usado esse método com o mesmo objetivo. Porque o Playstation 1, se vocês repararem, tinha continue nas fases em vários pontos, cara. Que era justamente pro videogame não ter que ficar fazendo load de novo, não tem? Chega num certo ponto, esvazia o cache, carrega o cenário seguinte. E se você morrer, em vez de você voltar lá no meio e ter que pegar uma tela de load, você volta simplesmente de onde tá o cache de informações daquele cenário. Então, isso meio que facilitou os Mega Man X do Play 1. Mas aquilo era simplesmente necessidade do Consul, não tem? Era limitação do Consul e que tinha que usar aquela técnica de novo. Tá. Eu não usei nenhum Cyber Elfo, né? Pelo menos eu pude economizar isso. Não adianta nada pegar esses elementos aqui, se eu não puder energizar. Então, eu tenho que ir só no tirinho, na espadada básica, até o zeramento. Então, passamos a primeira etapa do vídeo. Antes de ir pra próxima... Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza. Agora que vocês conferiram a programação do canal, vamos continuar pra próxima missão e sem enrolar. A primeira parte acabou ficando um pouquinho longa por causa das minhas mortes, né? Não! Ai, caramba! Cancela, cancela... Oh! Não era pra cancelar tanto assim, né? Tá, pegar dados, ocupar fábrica, salvar Cobor, pare os hackers... Tá, essa missão para os hackers é no mesmo local e ela surgiu só depois que eu passei a missão, né? Agora nós vamos voltar lá para o mesmo lugar, que aí a gente já faz tudo num vídeo só, né? Fica mais tranquilo. Hackers maldosos. Cara, essas descrições da Ciel são comédia, velho. Tá... Ela, você podia ter dito que está no mesmo lugar onde a gente passou, né? Tá. Aparentemente, o chefe que nós vencemos agora... Não sei se é isso, mas... É seguindo aquele padrão dos megamans antigos em que o chefe influencia o cenário, não tem? Esse chefe que nós acabamos de passar, ele tinha poder de gelo. Então nós vamos para o mesmo lugar... Nós vamos para o mesmo lugar, mas o... O cenário não vai estar igual. Aquele gelo do cenário não vai estar lá, dessa vez. Então isso já vai mudar completamente o... O desenho do cenário, não tem? Você sabe que está no mesmo lugar, mas... Aí, no caso aqui, a... No caso aqui, o buraco já está aberto. Cara, olha essa textura de uma única cor. Eu tenho certeza que isso aqui é para esvaziar o cache, ó. Dá até um pequeno slowdown enquanto você está caindo, ó. Com certeza, essa queda no buraco aí é só para poder esvaziar o cache. Se bem que... Se vocês olharem bem, cara, esse megamans 0... Esse primeiro megamans 0 tem muito cenário com fundo vazio, ó. O que é isso aqui atrás, cara? Simplesmente não tem nada atrás. É muito cenário vazio, cara. Que a partir do segundo jogo eles arrumaram, né? Opa, tem um inimigo novo aqui. Opa, tem um... Tem um velho inimigo que eu não queria que voltasse. Tá, aqui ainda não tem espeto no buraco. Eu sempre gosto de soltar uns tiros adiantados. E vão ter que ir de espada para esse bicho aí, cara. Nossa, como que eu caí direto daquele jeito, cara? Ah! Ah, o bicho deu respawn, sacanagem. Oh! Olha o tiro do outro vindo ali. Muito bem. Tá, aqui teria o gelo, né? Mas agora... Tem água. E tem um gigantesco easter egg nesse lugar aqui. Um easter egg que eu nunca reparei. Vocês sabem que eu sou um grande observador, né? Que eu nunca vi. Eu joguei o jogo 415 vezes. E nunca reparei no easter egg enorme que tem nessa fase aqui. E claro, né? Se eu conseguir reparar no easter egg... Eu acho que eu consigo pegar isso aí. Vamos lá. Vai, vai. Ah, não. Droga. Estava precisando dessa energia, cara. Vamos lá, peixeada. Vira uma energia. Ó. Ó o easter egg aí, ó. Só graças ao jogando a saudade que eu descobri esse detalhe, né, cara? Ele que nos informou uma coisa que eu nunca tinha reparado. Lá na frente, quando aparecer o... O... Caramba, se não sai ver, eu fico legal. Ó. Cara, eu pulei sem saber se o caminho tava no meio. Ou se tava aqui longe, cara. Eu pulei de loucura mesmo. Lá ali na frente vai aparecer o símbolo desse submarino que tá aqui preso. Cara, repara, né, velho? O submarino tá debaixo do deserto. Quem colocaria isso aqui, né? Mas é claro, esse deserto nem sempre foi um deserto. Então faz sentido o que nós estamos vendo aqui agora. Cara, será que no normal tinha esses peixes? Eu nem lembro. Ah, que bom, tem uma energia aqui. Ótimo. Vamos descer, que aqui eu me lembro. Desde a primeira vez que eu joguei, eu desconfiei desse lugar, cara. Beleza. Cyber Elf. Temos que ver depois qual é. Muito bem. Vamos parar em algum lugar seguro. Olha ali, ó. O símbolo da Rep La Force lá do Mega Man X4, ó. Isso aqui é um submarino da Rep La Force 100 anos depois, cara. Muito louco isso. Significa que ele... Provavelmente essa porcaria não atacou ninguém até agora e só começou a disparar porque viu zero, né? Ou simplesmente os inimigos atuais reprogramaram ele e estão utilizando, né? Dá um pulão aqui. Caramba. Quase que o pulão não serviu pra nada. Aí, ó. O símbolo da Rep La Force ali. Bem legal isso. Cara, o submarino tá aqui há uns 100 anos, velho. Provavelmente ele ficou preso aqui ou no gelo ou simplesmente ficou preso nesse local e foi reativado agora, né? Reencontrado. Encontraram e reativaram. Tá. Conseguimos chegar no... No mesmo lugar. E vamos re-explorar o mesmo local, só que vamos ter que... Vamos ter que revisitar cada uma das celas. Não tinha necessidade. Nós podemos simplesmente ir no lugar correto e voltar. Mas é bom re-explorar tudo. Pra... Pra pegar os itens, né? Então vamos lá. Tá, aqui não tinha inimigo da primeira vez. Aqui tem um Elfo. Já valeu a pena. Cara, esse respawn vai ser uma porcaria nesse lugar. Nossa, valeu a pena. Ah, tá. Dessa vez não precisa nem dos robôs de alerta, né? Esses robôs fortões, eles vão estar aqui. Queira você ou não. Tá. Operação de energia. Eu vou destruir, rapaz. Não desvia, não. Beleza. Tô enchendo o tanque. Ah, tá. Acho que aqui que nós temos que vir agora, né? Sei. Computador principal. E que... Outro easter egg aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. Ela não sabe se ela vai conseguir abrir a porta com o computador dela. Tá. Hein? A porta tá aberta? É, a porta tá aberta, né? Melhor eu sair daqui, porque isso só pode ser uma pilada assim, né? E aí, consegue pegar a referência aqui, pessoal? Eu vou dizer a referência pra vocês. O nome da referência é Megaman Centipede. Do Mega Man X2. Tem que ficar em cima aqui do negócio na hora de destruir. Porque às vezes a Ciel vai falar com você e você perde o item, cara, que tava no lugar. Tá, aqui tinha um elfo. Beleza, aqui tinha uma vida. Muito bem. Destruímos as bolinhas de... De informação do... Peraí. Se isso... Se esse lugar aqui... Tem um submarino da Replaforce. E esses computadores aqui provavelmente são da mesma época, né? Provavelmente isso aqui era uma base da época do Mega Man X. Então isso aqui são realmente computadores antigos, né? Da época do Mega Man X, velho. Por isso que eles têm essa aparência aqui do cenário do Megaman Centipede. É, bem legal. Você faz todo um easter egg, se você olhar bem. Só, claro. Você só descobre esse easter egg quando você passa pela segunda vez, né? Tá, aqui tem outro... Cyber Elves. Ou Cyber Elves, como alguns falam. Beleza. Só ir pegando... E vindo nas celas novamente. Na ordem, né? Oh! Suspeitei desde o princípio. Ah, tomei um ataque do Electric Scissor. Beleza. Ui! Aqui tinha o mais forte. É, eu acho que dava pra ver ele pela parede do outro lado, né? Olha só. Tem que destruir eles antes, porque... Esses robôs chatos depois ficam atirando bem de onde você tá. E aí fica difícil de escapar deles. Tá, outro Cyber Elves. Oh, recuperei vida. Tá, perdi uma gotinha, mãe. Não tem problema, não. Outro Cyber Elves. Vale muito a pena explorar esse lugar de novo. Aqui tem o inimigo. Mas tem sempre um cristalzinho, né? E a chance do inimigo... A chance do inimigo virar energia. Tá, aqui seria a passagem pro chefão da outra etapa. Vamos vozar. Agora nós pegamos tudo. Ó, só ficar trombando em tudo pelo caminho não vai adiantar nada. Tá, essa aqui é a escada por onde eu vim. Oh! Nossa Senhora! Opa, tem uma energia aqui. Morre, filho. Isso. Beleza. Ganhei energia pra voltar a minha vida e pra encher o tanque. Beleza, agora que a gente fizemos tudo que tinha que fazer, a gente cai direto na reta dessa escada. Só cair. E voltamos pro começo. Opa! É, energia volumosa, né? Tá aí do lado esquerdo a energia volumosa. Tá, agora mudou. Não é essa aí, não. Apesar de que essa aí também é grande. Hum, grande. Pessoal do meu canal, vocês ficam tentando colocar duplo sentido em tudo que eu falo. Eu tô reparando nisso. Você sabe, você sabe. Tá, chegou a... Chegou a sereia do jogo, né? A waifu de muita gente, né? A waifu até o Mega Man 03, quando apareceu a Kubik Fox Star, enganou um monte de gente lá, né? Beleza, eu não tenho como energizar tiro, não tenho como energizar espadada, então... Só que tem um segredinho aqui, ó. Ela não consegue passar daquele canto da parede, ó. Ó, ela não consegue chegar no canto da parede, então... Se você ficar ali no cantinho... Ela não vai conseguir nem colocar gelo, ó. Ela não vai conseguir te pegar. Aí na hora que ela faz esse ataque aqui... E o ataque da argola, ó... Você só espera ela soltar o ataque de boa, ela não tem perigo. O gelo não vai te pegar. Ela não vai te pegar. Aí, ó. Ela vai até tentar te pegar, mas não vai conseguir. Você só sai dali do cantinho na hora que... Na hora que ela estiver tentando... Fazer os outros dois ataques, né? Ai, caramba. Beleza, eu fui pro meio e acabei me ferrando. Só que não tem perigo porque... Ela não te atinge aqui, ó. Cara, e ela vem insistente tentando te pegar. Mas ela não vai conseguir. Aqui você dá um pulão... Que aí você faz ela soltar o ataque na... Na altura que é mais fácil de você desviar. Beleza. Isso aqui é... É estratégia... É estratégia... Estratégia bem sacana pra vencer a máquina no hard. Nossa, eu não consegui ir pro canto rápido bastante. Tchau, filha. Tchau. Claro que ela não foi partida no meio porque ela não pode morrer ainda, né? Se bem que... To Mega Man Zero pra saga ZX... Aparentemente os generais... Eles não morreram, né, cara? Eles até ajudaram a Ciel a fazer o... Os modelos lá, né? Pros humanos usarem. Provavelmente a essência da... Da Leviathan ficou naquele modelo. Agora, o que aconteceu com esse corpo dela aí... Ninguém sabe, né? Talvez eles tenham... Escolhido... É... Ficar dentro dos modelos pra... Pra continuar vivendo ali, né? Tá, tinha um Cyber Elfo. Acho que não tem mais nada, né? Acabou a missão. De novo eu recebi o apelido de Slowpoke. Tá, só porque eu quis voltar pra... Pegar os itens, pô. Deixa eu ver. Elfo. Cara, eu perdi ponto com relação aos elfos. Eu acho que é porque... Eu podia ter pegado elfos com alguns inimigos no cenário, né? E eu escolhi não fazer isso. É, tem inimigo que você teria que ficar matando ele várias vezes até virar um elfo, né? Tá, eu sei que vai ter um evento aqui agora. Eu lembro. Mas... Nós vamos salvar o jogo. Nós vamos fazer um save aqui agora. E depois um save state no começo dessa próxima missão. Que é obrigatória. E aí a gente encerra o vídeo ali. Pra não ficar longo demais, né? Opa. Aí. Eu não falei? Eu não avisei! Pra quem não sabe a referência aí é aquele vídeo do guri que bate a cabeça no chão lá. E o voo dele fala isso, cara. Eu não avisei! Cara, como eu ri quando vi aquele vídeo lá. Apesar de que uns dias atrás eu e o Tony assistimos aqui o clipe do guri que... Do guri que começa a gritar lá que... Eu não... Socorro! Bota água! Isso vai doer! Eu não quero morrer! Cara, eu que quase morri assistindo aquele vídeo e tanto ri, cara. Cara, eu passei mal. Eu tive que pausar o vídeo pra parar de rir daquilo ali, velho. Ganhei o dia, cara, quando vi aquele vídeo lá. Até hoje eu fico rindo daquilo, cara. Obviamente eu já até salvei aquela pérola no meu computador, né? Tá, vamos salvar aqui em cima. Sei! Vamos sobrescrever a gravação. Beleza, e aqui vai começar a missão. Claro que nós vamos... Deixar essa missão pro próximo vídeo, né? Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo Quietinho. O link tá aí na descrição. Valeu, povão. Fui. Fui. Fui.